Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos, olá de novo! Tem alguém ali morrendo de gripe. Gente, já virou homem com gripe? Pérsico. É quem? Eu. O Ian. Só presente. Horrível. Gente, eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, para falar uma novidade. Eu, Debbie, vou estar indo viajar. O Ian vai estar aqui com os fios dele. Ele ali, olha. Se apresenta, Ian. Se apresenta. Ele ali, vai estar com os fios dele. Sim, eu vou ficar aqui cuidando deles. O Ian vai ficar cuidando das peludinhas, gente. O Marlo tem o dodói dele, remédio, bolinhas, enfim. Tem os periguitos. Eu vou estar indo. As meninas vão estar compartilhando também aqui no Youtube com vocês. Elas vão esperar eu colocar esse vídeo primeiro. Algumas pessoas lá no Instagram já sabem. Estão muito felizes. Já tem muita gente dessa cidade que eu vou, que eu já vou falar. Que segue a gente, que gosta da gente. Eu vou para o Rio de Janeiro! Uhul! Uhul, né? Eu vou na casa da Milana. Vou na casa da Danda. Primeiro, gente, eu vou ficar três dias na casa da Danda. E depois, três dias na casa da Milana. A gente vai estar se reunindo. A Mia vai estar indo para casa da Danda. A gente vai estar indo para casa da Milana. E a gente vai fazer bastante bagunça lá. Vamos passear no Rio de Janeiro. Vou gravar tudo para vocês, tá bom? Eu não tenho a data exata ainda, gente. Mas já está muito próximo de tudo isso acontecer. Eu vou atrás de mala. Eu tenho que ir por plano de negócio de celular para poder ter internet. porque eu vou ter que rastrear o mapa lá com a Danda com as meninas. Com o Ian também. Para ele me rastrear, né, Ian? Exato. O Ian vai estar me rastreando. Saber onde é que está. Chegou bem. Saber se eu estou indo para o Rio de Janeiro mesmo, né, Ian? É, é, é. Eu vou estar gravando para vocês a mala. Vou comprar a mala com o teu mala. Vou correr atrás das coisas, tá bom? Vou estar gravando tudo para vocês. E as meninas vão estar liberando também no canais dela. Então, da Milana, da Danda. Fica ligadinhas aí que elas vão estar dando spoilers também. Falando, tá legal? Vai ser muito legal, gente. Eu vou poder conhecer as meninas. Conhecer a Bettina. Conhecer o afiliadinho da Danda. Conhecer a Dona Sueli. A mãe da Milana. Juninho, Angélica, Joyce. A família inteira. Vou conhecer todos. Todos. Vou dar um abraço. E, gente, lá no Rio de Janeiro a gente vai fazer encontrinho. Eu, Danda, Milana. Vamos fazer encontrinho no shopping. A gente vai estar compartilhando para vocês. Para passar endereço. O horário que a gente vai estar indo. Quando vai ser. Tá legal? E eu quero poder conhecer vocês lá. Dar um abraço em vocês. Tirar fotinho. Vou dar um abraço. Eu falei para o Ian. Como ele não vai. Eu vou dar um abraço. Meu e dele. E vocês que forem lá ver a gente. Então, se vocês forem do Rio de Janeiro. Leva os baixinhos lá. Para a gente conhecer. Tirar uma fotinho. Tá bom? Em breve eu estou chegando aí. Rio de Janeiro. Uhul. E eu vou estar gravando tudo para vocês. E vocês vão acompanhando. Eu vou estar soltando o vídeo. Falando algumas coisas. E vocês vão acompanhando. Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo. Segue a gente no Instagram. Ah, vamos fazer minhas receitas. Um beijo para todos vocês. E até a próxima. Tchau.